Malhão Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho ao terrinho, te meti das perninhas tortas Foi o caixeirinho ao terrinho, te meti das perninhas tortas O que será de ti? Com quem vais casar? O que será de ti? Com quem vais casar? Com mulher bem rica, o terrinho, tim para te sustentar Com mulher bem rica, o terrinho, tim para te sustentar Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha Eras do teu pai, oh terrinho, tim e agora és minha Eras do teu pai, oh terrinho, tim e agora és minha Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias? Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho ao terrinho, tim e tim das perninhas feias Foi o caixeirinho ao terrinho, tim e tim das perninhas feias Oh Malhão, Malhão, oh Malhão, oh Malhão, o malhão Oh Malhão, Malhão Amém